Arbitragem de Flamengo e Atlético Paranaense na Libertadores da América. Fala, galera! Gente boa? Beleza? Tranquilo? Comebol definiu arbitragem para a grande final entre Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador. Eu sou o Wagner Lemos e vou te falar do quadro de arbitragem escolhido pela Comebol para a grande final da Libertadores da América. Vou te contar tudinho só para você, mas antes quero te convidar a fazer parte do Ligados no Flamengo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar ligado, atento nas novidades, nos prováveis números da partida do Flamengo, além das polêmicas sobre o mais querido do Brasil e do mundo. E a você que já é inscrito, meu muito obrigado! Deixe aquele like para fortalecer nossa moral aqui com o YouTube. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, definiu o quadro de arbitragem para a grande final da Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense. Trata-se do argentino Patrício Nostal. O árbitro já apitou cinco partidas do Flamengo em sua carreira, entre elas a grande vitória contra o Grêmio em 2019, por 5 a 0, com aquele mágico time comandado por Jorge Jesus. O árbitro apitou também, em 2019, o empate entre Inter e Flamengo em 1 a 1 pelas quartas de final no Beira Rio. A estreia de Patrício Nostal, apitando um jogo do Flamengo, foi no Clássico contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana em 2017, no empate em 3 a 3 no Maracanã. E o Rengão se classificou. O único resultado negativo em uma partida do Flamengo apitada por Patrício Nostal foi também na Libertadores de 2019. Na fase de grupos, o Mengão perdeu no Maracanã para o Penharol do Uruguai por 1 a 0, mas, ao final da competição, foi o grande campeão contra o River Plate. Neste ano, o árbitro argentino já apitou a vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Corinthians, nas quartas de final da Libertadores, na Neo Química Arena. Patrício Nostal parece trazer boas vibrações para o Flamengo, mas é um árbitro muito rígido. A arbitragem escolhida pela Comebol para a grande final, o senhor Patrício Nostal já apitou neste ano 46 partidas, aplicou 237 cartões amarelos e 11 vermelhos. Só na Copa Libertadores, Patrício Nostal apitou 9 vezes, aplicou 51 amarelos e 2 cartões vermelhos. Patrício Nostal mostra que é um árbitro que distribui muitos cartões amarelos, uma média de 5,6 por jogo só na Libertadores da América. Jogadores como João Gomes, Léo Pereira, Gabigol e Thiago Maia devem ficar atentos, devem ficar ligados nas suas interceptações em campo, para que levem cartão apenas em situações cirúrgicas. Na partida apitada neste ano pela Libertadores contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, Patrício Nostal apontou 23 faltas e apenas 3 cartões amarelos. Na equipe do Flamengo, Thiago Maia e Rodinei foram amarelados. A equipe de arbitragem escolhida pela Comebol serão o árbitro Patrício Nostal, assistente 1, Diego Bonfá, assistente 2, Ezequiel Brailovski, ambos da Argentina. O quarto árbitro, Facundo Telo e o quinto árbitro, Facundo Rodrigues, também completam o quadro argentino para esta partida. No comando do VAR, Mauro Vigliano, também argentino. A partida no estádio monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, está sendo preparada com muito carinho para esta grande final da Libertadores de 2022. O Flamengo tentará um final feliz para esquecer a lambança feita pelo belga Andréas Pereira no ano anterior. E você, está confiante no Tri Domingão na Libertadores? Deixe nos comentários. A você que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se, e deixe também o seu like e ative o sininho das notificações para que possamos fazer mais vídeos, mais conteúdos como este, aqui no canal, ligados no Flamengo e trazer boas discussões só para você. Beleza? Um abraço e até a próxima!